Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno e hoje vai ser aquele vídeo um pouquinho mais, vamos dizer assim, professoral, acadêmico, chato, porque eu vou falar sobre macroeconomia, sobre alguns indicadores de inflação, indicadores também nosso, aqui setoriais do Ibovespa. E vou tentar indicar no final do vídeo quais são os setores que vão performar melhor ou que têm mais força, mais resiliência para performar bem, mesmo em 2022. Então vou trazer um histórico para vocês aqui, pessoal, muito marcado por março de 2020 para cá ou principalmente 12 meses atrás. Então vou trazer a inflação norte-americana de transportes, inflação norte-americana em alimentos. Vou trazer também o seu PMI, hoje nós temos o PIB, vamos dizer assim, ou a produção está caindo enquanto que o mercado de trabalho está superaquecido, então a gente não vê muita elasticidade de nova produtividade, de mais produtividade. É um momento bem difícil, o payroll veio super forte, vamos falar sobre payroll. E aí no final do vídeo eu acho que é o mais legal, o principal deles, que é quais setores aqui do Ibovespa podem performar bem ainda em 2022 como um todo, não só nesse rápido e por hora resiliente alta que nós tivemos de janeiro para cá, dezembro para alguns setores, novembro, dezembro para alguns setores, janeiro para boa parte deles. Certo pessoal? Então aquele vídeo macro, nunca deixem aqui de ficar atentos a todos os vídeos que eu estou publicando para vocês aqui, são quase três vídeos por dia, então ativem as notificações e se você é novo, seja bem-vindo aqui no canal. Bom, vamos lá, passada para o disclaimer pessoal, o vídeo de hoje então, a gente vai comentar um pouquinho sobre os acontecimentos da semana e fazer esse resumão de alocação de recursos que eu acho que é o mais importante para esse ano aqui. Bom, deixa eu passar aqui para a esquerda e começar com o principal, começar pelo fim da semana, pessoal. Payroll nos Estados Unidos muito forte, durante a semana nós tivemos dado de inflação europeia vindo acima do esperado, tivemos o Banco Central Europeu mudando a lagarde, mudando um pouquinho o seu tom, sendo um pouquinho mais rock, a gente viu aí o euro se fortalecendo perante várias moedas do mundo, os emergentes perderam espaço dentro das moedas emergentes dessa semana. Nós tivemos o Brasil o mais resiliente e eu vou tentar explicar que a inflação é importante para nós no curto prazo, porque inflaciona preços de commodities e a gente vende commodities, então para nós aqui, por hora, estamos dando risada, estamos ali numa marolinha, isso muito parecido com 2010, 2011, isso na ótica, pessoal, de economia financeira e principalmente no setor de índices de materiais básicos, que a gente vai falar deles já já. Mas os Estados Unidos criaram 467 mil novas vagas de emprego, que veio muito acima dos 120, dos 150 que era esperado e eles fizeram a revisão de dezembro e novembro. De dezembro foram publicados, acho que, sei lá, 200 mil vagas, eles fizeram a revisão para 500 mil vagas. Dezembro a mesma coisa, o que totalizou mais ou menos por cima, 1 milhão de novas vagas em 3 meses. Então, uma economia forte, muito aquecida de emprego, com pouca margem para crescimento, estamos falando de um desemprego de 4%, podendo ir para 3%, então pleno emprego. E aí naqueles vídeos que eu postei para vocês dos ciclos econômicos, a gente sai de um superaquecimento para um esfriamento e recessão. Me parece que os Estados Unidos estão cada vez mais rumo para esse esfriamento, já que a inflação acompanha e forte esse crescimento, esse aquecimento de mercado. Então, payroll forte, pessoal, dólar forte. Por quê? Payroll vindo forte, muitos empregos sendo criados, desemprego caindo. O que faz com que o Fed se preocupe muito mais em segurar a inflação do que crescer economicamente? Porque ele tem, entre aspas, 4% para crescer, porque o resto está tudo empregado já da população. Que problema bom, né? Mas dentro do ciclo financeiro e na ótica de mercado financeiro, que tenta sempre projetar alguns meses para frente, já há uma calmaria ou um certo estresse para, olha, posições de longo prazo tendem a sofrer um pouquinho porque o Fed deve subir taxa de juros para conter a inflação. Então, essa é a parte interessante que mantém, reforça, pessoal, esse ano aqui, setores defensivos, setores defensivos. A gente vai falar já já deles. Então, essa aqui é a primeira parte. Eu passo para uma segunda para tentar a gente, como analista, quem me acompanha lá no Traders Club, mas aqui no canal também eu sempre posto para vocês algo relacionado à alocação de recurso barra macroeconomia, barras índices setoriais, para ver onde a gente pode se defender melhor em renda variável, principalmente o tema aqui do canal. Esse gráfico, pessoal, que vocês estão vendo é o PMI, o que mais se aproxima da produtividade norte-americana, tenta pegar ali um pouquinho de um PIB a migué, só que esse indicador aqui faz o seguinte, ele vai de 0 a 100, onde 50, o número de 50 indica a neutralidade. Acima dos 50, a economia está aquecida, abaixo dos 50, estamos numa recessão técnica, medindo mensalmente esse PMI. Aqui eu não peguei de um setor específico, tem PMIs para setores específicos, eu peguei um PMI geralzão nos Estados Unidos e nós estamos hoje a 60. Então, os Estados Unidos estão aquecidos, só que a gente já percebe que mesmo com o payroll, mesmo com os dados vindo forte, a gente já percebe uma queda do PMI. Então, um pico certo que foi ultrapassado. Utilizando análise técnica, também dá para a gente pegar um pouquinho dos picos aqui, o que era resistência, se transformou em suporte aqui, mas agora a gente já está voltando. Aqui foi a crise de 2020, então recessão bruta, os lockdowns. Aqui foi a crise de 2008, recessão bruta também. E aqui a crise de 2000. Então, nós temos três grandes eventos sistêmicos de crise, as crises das .com, crise do Subprime, e agora aqui a crise do Coronga. Está certo? Pois bem, pessoal, depois da recuperação super rápida, depois de uma recuperação super rápida pós-crise, deixa eu trocar de cor, depois de uma recuperação super rápida pós-crise 2000, recuperação super rápida pós-crise 2008, nós tivemos dois cenários nas últimas duas recuperações pós-crise. Desculpa a desenhama aqui. Uma foi de queda nos PMIs, então baixo crescimento pós-2000. A outra e mais comportada, me parece que a economia, o Banco Central, os formadores de política, aprenderam com a crise de 2000 e mantiveram o PMI, de certa maneira, sem grandes emoções, sem grandes crescimentos, mas estável. Eu acho que vai ser exatamente isso que vai acontecer com o PMI americano. Não deve-se entrar rapidamente em uma recessão, abaixo dos 50, por isso que eu coloquei aqui para vocês a linha de 50 em vermelho, pessoal, onde tecnicamente o indicador fala para o mercado, olha, a gente não está crescendo, a gente está, na verdade, encolhendo. Então tem uma distância bem grande ainda daqueles ciclos econômicos que eu falei para você de desaceleração para, de fato, recessão. A recessão está aqui. A recessão está aqui, um pouquinho aqui, está certo? E esteve em 2020. Estamos bem longe de lá, está certo? Não acredito em recessão agora, não dá para falar, seria muito pessimismo. Mas é um momento onde a economia está se enfraquecendo, não porque simplesmente alguma coisa aconteceu sistêmica, que é um problema, não. É porque ela está mais aquecida, é impossível. Eu tenho aí 4% da população para jogar dentro do mercado para tentar crescer economicamente falando, ou melhorar muito a produtividade. Não me parece que a gente vai estar melhorando a produtividade em um espaço curto de tempo, e tampouco existem pessoas hábeis, americanos, para trabalhar, haja vista que somente 4% está desempregado. E a tendência é que vá para 3%, sendo uma das mínimas históricas. Então, a economia desacelerando, ou não necessariamente desacelerando para baixo dos 50%, mas só desacelerando para baixo do pico de dezembro, nós temos aquela palavrinha, estag, inflação, participando do contexto americano. O que, num primeiro momento, é bom para nós emergentes, porque a gente vai ter ainda as commodities em alta, inflação muito gerada por produtos básicos, um deles, minério, petróleo, e é justamente desses dois que eu vou comentar nos próximos gráficos. Então, esse gráfico aqui é a inflação de transporte norte-americana de um ano, não, perdão, de um ano, de um ano para cá. É isso? Deixa eu colocar, é de um ano para cá. Então, de um ano para cá, aproximadamente um ano para cá, pessoal, a inflação nos transportes americanos subiu de 21%. Isso quer dizer o quê? Putin agora está ferrando ainda mais. Vamos dizer aqui que de setembro, outubro de 2021 para cá, a Rússia ajudou bastante. Começou no Cazaquistão e agora está na Ucrânia, gerando uma certa inflação no bairro do petróleo. O PEP também não fez questão de aumentar a produtividade. Estados Unidos tentou ali falar, olha, vamos pôr as nossas reservas estratégicas no mercado. Pois bem, por hora, pessoal, o braço diplomático, e é, na minha opinião, o único motivo pelo qual o dólar não está expurgando para cima no mundo, é porque os Estados Unidos estão perdendo essa guerra de deflacionar o barril de petróleo. São 21% na inflação de transporte americana, pessoal. Isso é um pepino gigantesco dentro de uma economia que não vê inflação há 40 anos, há 30 anos, pelo menos não uma inflação tão absurda para eles dessa maneira. O Brasil é mais recente, tivemos inflação alta, mais recente, 20 anos, nem tão recente sim. Mas nos Estados Unidos você dobra isso daí. Então, importante indicador aqui de política monetária. Esse cara está subindo, pessoal. Enquanto que o emprego já não tem para onde mais correr. São 4% somente de evolução. A produtividade, no curtíssimo espaço de tempo, é difícil falar que vai deflacionar. Por quê? Os shakes vão aumentar muito a produção lá para deflacionar o petróleo? É difícil acreditar. Uma solução na Ucrânia é mais fácil. Espero que logo, logo se solucione isso. Mas, enfim, o ritmo de crescimento econômico e da inflação está sendo mais a inflação do que o crescimento econômico. E aí, temos a tal da estag inflação. Outra inflação norte-americana que eu vou trazer para vocês é a inflação aqui dos alimentos. 62% de alta nos alimentos. Então, emergentes se favorecendo aqui. Soja, milho, tudo que a gente vende aqui, o pessoal ficou mais caro, arroz. Então, nós, balança comercial brasileira, lógico que está ótima. Não tenha dúvida. Dólar forte e preço de commodities lá em cima, boom. Como que a gente vai reclamar da nossa economia extrativista, exportadora? Então, o Brasil nunca antes, na história desse país, teve commodities nesse boom gigantesco. E o dólar forte? Lembro na década atrás, 15 anos para trás, talvez até 20 anos atrás, nós tivemos, sim, um boom de commodities, com o petróleo indo para 100, como está agora, com o minério de ferro também subindo. Embora o minério de ferro nunca tinha atingido o preço que atingiu, de 200 dólares a tonelada. Mas nós tínhamos o dólar fraco. Só o comecinho ali, em 2004, 2003, que a gente tinha um dólar a 3 e tal, mas depois caiu, pessoal. E nunca chegou a 4 reais, a mais de 4 reais. Foi voltar a ter dólar alto aqui em 2015, 2017, acho que começou a ter dólar alto de novo. Tá certo? Então, é importante colocar isso em conta, que sim, o momento do Brasil é muito bom, o momento dos emergentes, exportadores, não digo Brasil, pessoal, isso é... Nossa, a Bolsa não é PIB. O momento das exportadoras são fantásticos, só que o empobrecimento do mundo aqui é violento. Esse cara subindo, a inflação subindo, qualquer inflação subindo, empobrece muita população, mas, enfim, petróleo subindo, pessoal, minério de ferro subindo, é pobreza no mundo. É péssimo para a economia real, péssimo para o consumo das famílias, tá certo? Para o poder de consumo das famílias, logo, consumo das famílias. E isso, no médio prazo, no curto, pode ser bom. Para nós que conseguimos, somos privilegiados, além de investir, tá? E conseguimos defender o nosso capital investindo numa Petrobras, investindo numa Prio, investindo numa Comodity, tá certo? Ou na própria Bolsa, em diversos setores que exportam, estão se dando bem. Mas isso aqui, pessoal, não tende a perdurar, tá? O Warren Buffett fala, né? Nunca aposte contra a América. Pois bem, pessoal, a América está sofrendo aqui, tá? Está tomando uma baita de uma inflação. Tá? E não é normal, né? Se a gente tirar o histórico aqui, ó, inflacionário, pessoal, a gente vinha numa deflação de 2008 até 2017, tá? 2016 para cima, começou o processo inflacionário. Qual que foi o fundo do Imovespa? Tá? Se vocês pegarem o gráfico do petróleo, qual foi o fundo do gráfico do petróleo? Qual foi a mínima do gráfico de minério de ferro? Pessoal, eu já trouxe para vocês diversas vezes aqui, não vou trazer de novo, foi em 2016. Então, o momento pró-emergentes vem com a inflação. É fato, a inflação ajuda os mercados emergentes, tá? Ajuda, porque o preço de algo simples está valendo mais pelo simples preço internacional, paridade internacional. Só que o empobrecimento é fortíssimo da população no médio prazo. Agora está corroendo a receita. E os Estados Unidos não estão felizes, pessoal. Está num pico inflacionário aqui, tá? De 2008, certo? O pico da inflação dos alimentos em 2008 também chegou nesses patamares. Vejam aqui, tá? Então, me parece que o mundo inflacionário está chegando ao fim. Essa é a minha ótica. Por quê? Nunca aposte contra a América. Não é felicidade. Temos midterms nos Estados Unidos no final desse ano aqui, eleição do congresso deles lá. Então, assim, inflação não é legal. Então, vão fazer de tudo, tá? Conchavos diplomáticos, sem dúvida nenhuma. Deve ter americano já lá nos Emirados falando, meu, cavoca mais aí porque não aguento mais essa inflação. E nos alimentos, dumping, tá? Em soja, em milho, superprodução, super safra nos Estados Unidos, algum tipo de subsídio para produzir mais, para baixar esse preço. Então, vão ter políticas deflacionárias sendo feitas, pessoal. É isso que eu queria dizer. Esse ciclo inflacionário, na minha opinião, enquanto tem vários economistas comentando que vai perdurar a inflação alta para as próximas décadas ou para os próximos anos, eu até considero que alta, sim. Só não nessa pegada, tá? E já é o suficiente para a gente remanejar o nosso portfólio de investimentos. Tá? Aqui no Brasil, o que fez preço, que deu uma chacoalhada e provavelmente vai chacoalhar na semana que vem, é a PEC dos combustíveis, pessoal. Se esse negócio passar, estamos falando aí de mais de 70, 80 bilhões de rombo fiscal, de deixar de arrecadar, tá? Uma PEC totalmente eleitoreira, totalmente populista. Lembrando que o mercado não suporta isso. Então, deve vir para baixo caso essa PEC ganhe força por hora. Estão só pipocando ali, porque a Brasília está voltando agora do recesso. Então, se isso for de fato posto na mesa, é de interesse político. Então, não vejo o presidente ou o Palácio do Planalto falar, olha, não, não. Vamos olhar para o fiscal. Não. Vamos olhar para gastar. Por quê? O balanço comercial está positivaça, pessoal. E eu tentei explicar para vocês lá, inflação no curto prazo faz a gente vender mais caro, o que a gente tem um custo muito baixo, porque o real está depreciado e o dólar está lá em cima. Então, é um momento muito importante de curto prazo. Isso vem de 2018, 2019 para cá com bons preços. Boom em 2020 com o crash do Covid, que inflacionou muita coisa. Continua em 2021. Leve percalço no minério de ferro em 2021. Em 2022, estamos de novo com petróleo em alta e minério voltando a 150 dólares. Então, pessoal, tomar muito cuidado disso daqui, porque o mercado vai precificar para baixo se esse cara passar. Então, novas altas no Ibovespa, que eu até considero sim estar em uma tendência ainda de alta, pretendo estudar mais altas para o Ibovespa, é o meu salário base, só que não para o médio e longo prazo, porque a inflação deve ser super combatida no mundo desenvolvido. E o fiscal nosso aqui em ano eleitoral deu o sinal de que, opa, vamos gastar, pessoal, vamos gastar. E se vier essa PEC, o mercado com certeza não vai gostar, tá bom? Bom, falando um pouquinho agora sobre taxa de juros, para finalizar essa parte macro aqui sobre taxa de juros, inflação e com mortes, Estados Unidos mandou bala, já está com a sua taxa de juros pré-março de 2020. Já está precificando os seus juros de 10 anos, melhor dizendo, pré-março de 2020. Então, estamos indo para os próximos 10 anos, já com 2%, 1,91% fechou. E quando a gente olha as taxas de curto prazo, deixa eu colocar lá nos meus bonds, só dar uma olhadinha aqui nos Estados Unidos de 2 anos, deixa eu ver se eu tenho, tenho, está precificando 1,31%, taxa de juros para 2 anos aqui. Olha essa subida, olha essa empinada, está certo? Isso aqui, pessoal, por hora não está fazendo preço no S&P, na Nasdaq, na Nasdaq já está fazendo um pouquinho, no S&P ainda não. Porque existem empresas que são de setores defensivos, no S&P também. Mas com certeza, aquela história do setor tech, que nadar de braçada, começa a ficar um pouquinho arranhado para o médio e longo prazo. Então, fiquem atentos, vocês e VVB11, e ações de tecnologia, tendem, conforme a inflação não cai, a sofrer um pouquinho, porque a taxa de juros, realmente depois de um payroll tão forte, já estão falando aí de 0,50. 0,50 para março, uau, do 0 para 0,50 lá nos Estados Unidos é bastante. Tá bom? Eu sei que para nós aqui é totalmente irrisório o 0,50, enquanto o nosso BC, que levantou as taxas de juros muito mais altas, está pensando em manutenção, para fazer esse carry trade, para as pessoas usarem moedas, como o dólar, não digo, mas principalmente o euro, não muito, que agora está começando a ter subida de juros, mas o Banco Central brasileiro teve a estratégia, na minha ótica até correta, de não utilizar o real como funding, como moeda de funding, aquela moeda que você contrai dívida nela, quando estava 2%, os investidores contraíam dívida aqui no Brasil, para aplicar no Peru, na Argentina, em outros bancos centrais com taxas de juros muito mais elevadas. Então, era o carry trade, pega dinheiro em real, custo super baixo, e aplica em um juros mais alto em outro país, e os rendimentos pagam a dívida aqui tranquilo, e ainda sobra um cascalho. Então, o Banco Central mudou essa política, ao começar a subir e subir fortemente os juros, para atrair dólar para cá. Pois bem, não foi ele que atraiu dólar por hora, pois nós temos as economias já desenvolvidas, subindo taxa de juros, mas quem atraiu dólar aqui foi simplesmente commodities, está bom, pessoal? Então, por hora, eu vejo que o Banco Central está fazendo o máximo que ele pode, cabe a nós aqui agora, nessa parte fiscal ser bem quietinho esse ano, que dificilmente vai acontecer, se essa PEC dos combustíveis passar, já passou uma PEC dos gastos, já fez o Bovespa cair. Essa PEC dos combustíveis é tão atômica quanto, tem o pessoal chamando de PEC kamikaze, também pode tirar ainda mais esse estímulo para a renda variável em um ano de eleição. Eu acho que as eleições mesmo vão ser super banais em volatilidade, porque o pessoal já conhece todos os candidatos, não tem nenhuma novidade, talvez uma novidade seria um Ciro, por exemplo, começar a crescer, seria uma novidade, mas tanto Lula como Bolsonaro já são cartas marcadas. Então, o que vai fazer preço muito provavelmente, pessoal, vai ser a oscilação das commodities, política monetária norte-americana também já está na conta, vão ser as commodities e fiscal, PECs diversas, de benesses para caminhoneiros, para combustíveis e tudo mais. Bom, por que eu acho que o Brasil, mesmo com esse caos pessoal, vai ter mais uma sobrevida nesse primeiro trimestre? Porque aqui é o gráfico dos emerging markets, dos mercados emergentes, Então, toda a crise de 2008, lateralização até 2016, expansão até 2019, queda aqui, barra lateralização em 2019 mesmo, e aí crise 2020, e a recuperação. Legal, nós já fizemos aqui, um A, B igual a CD, show, chegamos lá no topo. Eu não tenho o cenário inflacionário sendo tão pujante por muito tempo, então eu não estou plotando mais uma alta aqui para os emergentes. É meu cenário base por hora, posso errar assim como errei na Vale, tá certo? Mas eu estou sim, entusiasmado com esse pullback, para a região dos 44 aqui, nessa região aqui que eu vou pintar para vocês, do celular poder enxergar. Acho que esse pullback está muito próximo de vir, então a partir desse momento aqui, ter uma sobrevida. E a sobrevida que eu digo para vocês, é aquela sobrevida dos gráficos anteriores do Ibovespa, quando a gente volta lá praticamente uma década atrás. Então eu estou falando, certo? Ups, apaguei aqui. Estou falando nessa sobrevida aqui em 2022. A gente, vamos supor que aqui seja 2020, 2021, aí 2021, segundo semestre, caímos, e agora a gente está nessa fase aqui, a gente está nessa fase de mercado, na minha opinião. Seria ali em 2012, 2011, 2012. A gente está subindo, depois de um topo feito em julho de 2021. Vamos lá para o momento atual. Então a gente está subindo, parecidíssimo, a gente está subindo aqui. O meu cenário base é que a gente no máximo venha fazer essa alta. Levaria os preços aqui a 121, 125 no máximo. Teria problemas com esse topo. E aí vai depender de nós, se a gente vai repetir 2013, 2014, ou se a gente vai conseguir segurar nosso mercado financeiro lateral. Mas é difícil imaginar emergentes fortalecidos para o ano como um todo, se o mundo desenvolvido está apertando a política monetária. A gente vende produtos básicos para eles. Se eles estão preocupados em abaixar o preço desses produtos básicos, fica difícil para a nossa economia ter expansão. nossos juros, pessoal, nesse ano aqui já sobe, juros para 28, daí 28 sobe 4%. Então o mercado está dando sinais que, olha, tudo bem que o Ibovespa se valorizou, mas calma, não está tão fácil o mundo, a visão para ele. Então está subindo ativos de risco e está subindo renda fixa ainda. Quem está mentindo? Passado dessa parte, pessoal, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Nada? Beleza? Passado dessa parte, quem acompanha a newsletter lá no Telegram. Vou passar todos esses gráficos no Telegram, pessoal. O Telegram é gratuito. O Telegram de quem assina o canal também vai receber essa newsletter, aquela newsletter especial. Nossa, que tem esse gráfico maravilhindo aqui, que mostra o Market Bread. Basicamente, vou explicar para vocês, assim como eu expliquei para o pessoal da Conect lá no TC, esse gráfico, eu acho muito legal, é um gráfico estatístico, onde fala, vai mostrar para vocês ali embaixo, quantos ativos estão negociando acima da média de 20 do Ibovespa, só do Ibovespa. Quantos ativos estão negociando acima da média móvel de 50 e acima da média móvel de 200? Vamos lá para eles. O que esse gráfico me dá a leitura? Quando nós temos somente 20%, deixa eu trocar aqui, somente 20% e aqui eu vou pôr 80 e 60. Somente 20% dos ativos negociando acima das médias, 20, 50 e 200, está descontado. A gente vai lá para o preço do Ibovespa e acha vários fundos. Quando a gente está no oposto, com quase 60 a 80% dos ativos, negociando acima das médias, a gente acha topo. Então, veja que o topo foi feito essa semana, já retraímos. Quando todas as médias estão negociando acima, aí sim é um bom topo de mercado. Aqui é o gráfico do Ibovespa. Então, veja, quando todas as médias negociam acima, aí sim é um bom momento para se vender, certo? Para se pensar em shortear. Outro ponto aqui, todas as médias negociaram acima, a gente chegou no topo. Aqui é o gráfico do Ibovespa e caímos, caímos, caímos. Quando as médias estão abaixo dos 20%, a gente tende a chegar em um momento de ou estabilização ou retomada de alta. Nesse caso, só estabilização. Faz aí um trimestre que a gente anda de lado, entre 100 mil e 115. Vamos colocar 100 mil, 111 no Ibovespa. Então, é um gráfico muito importante e que mostra para mim que sim, tem uma classe, a média de 200. Existe ainda mais uma subida, na minha opinião, que é justamente essa média de 200 empurrar os preços um pouquinho mais para cima. Então, vejo que a gente ainda tem uma quinzena, um mês de mais um repique para a Bolsa, mas o repique é aquele, pessoal, sem romper a máxima histórica nossa. É o meu cenário base. Posso errar de novo, como eu errei para a Vale. E aqui o último gráfico, pessoal, alocação de recurso. Então, para finalizar esse ano, o que eu tenho aqui? Um gráfico de um ano atrás, 12 meses, onde eu pego a rentabilidade setorial. Rentabilidade setorial do Ibovespa com destaques para commodities. De um ano para cá, sobem, de maneira geral, o IMAT, 15%. Utilidade pública cai 3,5%. O índice financeiro cai 11%. Imobiliário e ICOM caem 30%. Então, de fato, o imobiliário e ICOM mais sensíveis à taxa de juros, mais sensíveis a indicadores macroeconômicos, Selic e inflação. Estão tomando pancada. É um bom momento para alocar, pensando em longo prazo, na minha opinião. Índice financeiro está caindo 11% ainda, pessoal. Esse é o cara, o principal mentiroso. Na minha opinião, é um bom momento para alocar no curto, no médio e no longo. Então, o índice financeiro é a estrelinha aqui. Para mim, tem a alocação dos três viéses. Trader, médio prazo para 2022, 2023 e longo prazo também. Utilidade pública, está certo? Também, vejo. Interessante, menos do que o índice financeiro. Então, há menos desconto para mim em elétricas e saneamento básico do que há no setor financeiro, de acordo com o valor, dividendos, resiliência. Mas, ainda assim, a utilidade pública está descontada. Você pode pôr aí crise hídrica pontualmente. O stock picking tem que ser mais refinado em utilidade pública do que os grandes bancos. Me parece que todos eles estão descontados. Está certo? E quem pode começar a ficar problemático é o índice de materiais básicos e é o índice industrial. Eu não coloquei aqui, mas o índice industrial também. Está certo? Pessoal, é isso. Esse foi o vídeo macro para vocês. Essa última dica de alocação setorial. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.